O Viu Tietê transbordou, invadiu as casas, olha. Pracinho do seu namorado. O Viu Tietê transbordou, invadiu as casas, olha isso, enfrenta seus, seus cuidados. A barraquinha do lanche. E a água continua subindo. Viu Tietê transbordou, invadiu as casas. O cara está pescando dentro de casa ali, mano. Só vê a pontinha do orelhão. Cadê o pato? Viu Tietê transbordou. Viu Tietê transbordou. Viu Tietê transbordou. Viu Tietê transbordou, invadiu as casas, olha.